Oi! E aí, gente? Como é que vocês estão? Ai, tava com tanta saudade de gravar. Quem me acompanha no Snare, nas redes sociais, viu que eu estava em BH, em Belo Horizonte, que terrinha mais maravilhosa, gente, amei conhecer BH. Nesse dia 23 eu ministrei um curso de maquiagem profissional lá e eu não posso começar esse vídeo sem antes agradecer a todas as alunas, gente, a turma assim, ó, esgotou, tipo, dias antes do curso, sabe? A turma tava esgotada, então, assim, fiquei muito feliz e eu preciso muito mandar um beijo pra todas as minhas alunas que confiaram no meu trabalho. Nossa tarde foi maravilhosa e eu amei conhecer cada uma de vocês. Então, nesse vídeo eu quero mandar um beijo muito grande pra vocês, tá? Ah, antes da gente ir pro tema do vídeo, né, já aproveito pra avisar que agora no dia 13 de setembro eu vou estar em Florianópolis e no dia 18 de outubro eu vou estar em São Paulo ministrando curso profissional, tá? Eu deixo todas as informações aqui no box de informações, inclusive as outras cidades que eu vou ir ainda esse ano, que eu já encerrei a minha agenda de curso pra esse ano. Mas tanto pra Floripa quanto pra São Paulo tem só mais duas vagas pra cada turma. Então, se você é daí, se te interessou, se quer passar um dia inteirinho comigo falando de maquiagem, manda e-mail pro e-mail que tá aqui embaixo, tá bom? Mas então, como vocês já viram aqui no título do vídeo, hoje eu vim falar do creme pra pentear Creoula, que é um dos produtos mais pedidos por vocês pra que eu faça resenha. Eu digo um dos produtos porque acho que em unanimidade o produto que vocês mais me pedem pra resenhar são os produtos da Lola, o produto não, né, os produtos de modo geral. Eu já fiz resenha de vários por aqui recentemente, a Beijo Pink, que é a parceira lá do blog, que me mandou vários produtos de cabelo e tem, acho que, toda a linha da Lola na loja. Me mandou uma caixa recheada de produtos deles, então eu tô testando tudo aos pouquinhos, falando um pouquinho sobre a proposta do creme. Se os seus amigos dizem que você... Se os seus amigos dizem que você anda muito nervosa, temos a solução. Então, creme calmante para cachos indomáveis. Uma pequena quantidade é suficiente pra trazer de volta a cama perdida nas noites sem dormir, pra não bagunçar o cabelo. Nos dias se escondendo do vento, pra não tirar os cachos do lugar. E no trabalhão que dava pra organizar sua ex, enorme coleção de prendedores, Relax Take It Easy. Então, a proposta desse creme é ser um creme calmante para cachos indomáveis e eu tinha um pouco de preconceito, no sentido de realmente ter um conceito pré-formado sem antes conhecer o produto, de que esse creme era pra cachos diferentes do meu, pra cabelos mais crespos mesmo, tipo um tipo 3 ou um tipo 4. O meu cabelo, ele é 2C, com um pouquinho de 3A. Mas eu considero ele predominantemente 2C, ou seja, um cabelo mais fino, mais ondulado, não tem tanta definição. E por ser um creme calmante pra cachos indomáveis, eu imaginava que ele fosse mais pra cabelos tipo 3 e 4. Mas eu recebi e quis testar mesmo assim, porque eu sei que as resenhas da Lola sempre estão muito procuradas e muito bem aceitas pelo meu público, então nada melhor do que testar pra tirar esse preconceito e ter realmente uma opinião formada. O que a marca diz que ele faz? Define doma, sem chicote, caixas de cabelo muito crespos ou étnicos, que possuem volume e frizz. Garante dias ao vento sem preocupação e o cabelo dos seus sonhos sem você nem precisar dormir. Quem? Obrigatório pra toda cacheada, natural ou não, que queira suas molinhas definidas sem frizz e maravilhosas. Contém uma boa dose de atitude na composição. Quando? Após o uso do shampoo e condicionador ou máscara creoula. Como? Aplicar uma pequena quantidade nos cabelos úmidos da nuca para a frente, raiz e as pontas. O meu é da embalagem de 230ml, se não me engano eles também tem um potão, mas eu prefiro essa daqui porque é mais fácil de transportar e eu gosto dessa versatilidade da Lola em questão de tamanho de produto. Tem aquele grandão que tu pode deixar na tua casa porque cacheada usa muito creme pra pentear, então eu acho que é uma marca que se atenta bastante pra isso. Ó, esse creme e a textura dele é bem diferente de todos que eu tenho, vou tentar mostrar aqui pra vocês. Uaaaaaai, olha o que eu fiz! Tensinho do que nada aconteceu. Tu sacode ele, ó. E tu vê logo de cara que ele é um creme muito mais líquido, então eu acredito que por isso essa junção dele ser um creme mais oleosinho, mais emoliente e mais líquido, a marca recomende que tu use menos produto do que o normal. Eu testei das duas formas pra testar o produto da melhor forma possível pra vocês, mas eu já sabia que se o produto humano é tu usar meus produtos. Ele diz que é pra um cabelo mais indomável. Eu coloco bem entre aspas porque eu acho que não existe cabelo indomável, eu acho que essa corotação é um pouco... Não muito legal. Com certeza se tu te dedicar ao teu cabelo, tu aprender a lidar com ele, ele não vai ser indomável pra ti, independente da forma que ele for. Mas o meu cabelo é um cabelo, assim, muito fácil de lidar. Normalmente qualquer creme pra pentear dá certo nele, a não ser que seja realmente um creme muito pesado, aí pesa pra ele ser mais fininho. Então por todos esses fatores eu já imaginava que se eu usasse muito produto, ia pesar no meu cabelo e realmente ele pesa. Não a ponto de deixar meu cabelo oleoso, mas a ponto de deixar ele com menos volume. Mas normalmente eu gosto dessa definição aqui, sabe? Que é um volume ok. Pro meu tipo de cabelo eu considero bem volumosa, porque eu tenho pouco cabelo e toda aquela história que vocês já sabem. Mas o que realmente funcionou muito melhor pra mim foi usar menos creme, assim, eu consegui definição, consegui menos frizz e consegui manter o volume. Que eu gosto no meu cabelo. Ó, vocês podem ver, ó, o cabelo ele fica com um brilho bonito, assim, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver com a fórmula dele, por ele ter essa consistência mais leve, sabe? Ele não deixa aquele cabelo opaco. Hoje eu finalizei meu cabelo como eu tenho finalizado de costume e eu só não gravei pra vocês, porque eu já fiz um vídeo antes desse que vai pro ar, que já está gravado, fazendo toda a minha finalização. Então como eu já fiz um vídeo só sobre isso e hoje era uma resenha, fiquem tranquilas, não brinquem comigo que vai ser minha finalização aí muito em breve, tá? Já que eu toquei no assunto de composição, vamos falar um pouquinho sobre ela. Bem no comecinho da fórmula aqui, ele tem glicerina, óleo de coco, água de coco, pantenol, que a gente sabe que é super hidratante pro cabelo, então muito bom, óleo, né, então isso também explica e fundamenta essa questão da textura dele ser um pouquinho mais oleosa. E esses seriam os ingredientes importantes, o resto é ingrediente de emulsão, de fragrância, etc. A fórmula dele explica exatamente o resultado que ele dá. É um produto que ele te dá uma hidratação no filtro, sente o teu cabelo mais hidratado, um pouco mais brilhante, como eu já falei, e mais fácil de manusear. Eu acho que o cabelo cacheado, assim, quando ele tá mais hidratado, né, tanto é que quando a gente coloca água no cabelo é muito mais fácil de trabalhar com cacho. Então pelo menos pro meu tipo de cabelo, produtos que também são mais hidratantes, facilitam bastante não só o desembaraço, como o resultado final do meu cabelo fica mais bonito. Isso independente do tipo de cacho, tá gente? Mas lógico que a gente sabe que o tipo 4, o tipo 3 e o tipo 4 são os que mais precisam de hidratação. Eu tenho certeza que o Criola vai ser uma ótima opção pra ti justamente por causa dessas características que eu falei. Isso não significa que não dê certo pra um cabelo menos cacheado como o meu, que é um tipo 2C, um pouquinho de 3A, também deu super certo e eu aprovei super o resultado, tá? Uma coisa importante pra isso foi o fato de eu não usar muito produto, tem que dosar bem a quantidade de produto que tu usa. E hoje eu finalizei meu cabelo, lavei com shampoo condicionador normal, finalizei com pouquinho produto e por pouco produto eu quero dizer assim, uma moedinha de um real pra cada lado do meu cabelo, mais ou menos. E realmente, eu mantive o creme assim, tipo daqui pra baixo do meu cabelo, nem pensar em colocar na minha raiz que é mais oleosa, tá? E é esse o resultado que ele me dá que me surpreendeu bem positivamente, porque eu confesso que eu pensava mesmo que ele ia pesar no meu cabelo por causa da proposta da magra. Mas bem pelo contrário, deu certo, eu acho que só depende de tu encontrar a dose certinha de acordo com o teu tipo de cabelo, tá? Outra coisa, ele não segura muito o meu day after, e eu acho que isso tem bastante a ver com o fato dele ser mais oleoso. Quando eu uso ele, o meu day after, meu cabelo acorda um pouquinho mais murchinho. Eu até consigo usar ele no day after, não é que fica impossível, e nem meu cabelo fica, tipo, murcho ou vertendo óleo. Mas eu sei que eu vou perder ainda um pouquinho mais de volume, porque ele dá um pezinho a mais, junta com o creme do dia anterior, mais creme do day after. Mas eu acho que isso não se deve só à textura do produto, mas também ao meu tipo de cabelo, porque isso acontece frequentemente com a maioria dos cremes pra pentear que eu uso, tá? Mas de modo geral, testei, aprovei, indico pra ti que tem o cabelo parecido com o meu, indico pra ti que é mais cacheado, tem o cabelo mais crespo do que o meu. Ah, eu não falei de cheiro nem de desembaraço, tá? Eu confesso que pra textura dele, mais líquida, assim, ele ajuda a desembaraçar bastante. Eu esperava bem menos. Não é o creme que eu já usei, assim, que mais ajuda a desembaraçar, mas ele ajuda na medida. Então não é aquele creme que desembaraça pouco e nem muito. O cheiro dele é muito gostosinho. Tem um cheiro bem agradável e eu acho que bem democrático, porque não é nem doce bala e nem, sei lá, muito forte em qualquer outro aspecto. Gente, eu acho que é isso. Falei tudo o que eu tinha pra falar lá no blog. Como sempre, eu vou deixar a resenha completa do produto. Se você tá me assistindo no YouTube, o link tá no box de informações, junto com o link de onde você pode encontrar esse produto. Que, como eu já falei, eu recebi lá da minha parceira Beijo Pink, que me mandou vários produtos da marca, então em breve vocês vão ter muitas resenhas de produtos da Lola, que você me pede há um tempão. E lá vocês têm cupom de desconto, é só usar o cupom Pruity Poison que tu ganha um descontinho na compra, tá bom? Se você gosta de resenha de produto ou de vídeos de cabelo, de modo geral, não deixe de clicar muito em gostei, que assim eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo e eu faço mais, tá bom? Por hoje foi isso, então. Um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos. Tchau, tchau!